Professor, é bom dizer que um assessor do meu gabinete, de qualquer gabinete nosso aqui, nenhum deles, mesmo aquele que faça o serviço mais simples de recolher o papel, de nos passar alguma informação, não é menos que dois mil reais. E nós estamos brigando para que o professor tenha um salário de mil e quatrocentos reais. Enquanto que um assessor de gabinete nosso, que tenha o primário, só estou dando como exemplo, eu não posso medir aqui o que cada assessor tem de estudo, mas nem que seja analfabeto, ele vai ganhar no mínimo dois mil reais. E um professor, que não tem salário menor que dois mil no nosso gabinete, todos nós sabemos, se não me engano é dois mil e noventa reais, e um professor está brigando para ter um salário de mil e quatrocentos reais. Enfim, senhor presidente, quando vejo esse tipo de notícia, claro que nós todos ficamos indignados, indignados porque sempre alegam que há falta de dinheiro para a educação, para a saúde, para o aposentado, mas não falta dinheiro para as grandes obras, para os grandes investimentos, para os grandes acordos. Isso eu digo desde que eu conheço essa república. Já passou uma hora de nós darmos a devida importância para a educação e do papel do educador. Existem livros e mais livros a respeito desse assunto. Estão aí publicados em papel na internet para que qualquer um que queira se integre sobre a matéria. Sabemos que a dotação de recursos é um ato político, é uma vontade política. Portanto, não me venham dizer que falta recurso. E eu quero aqui fortalecer a decisão da Câmara dos Deputados, que aprovou ontem ainda que 10% do PIB tem que ir sim para a educação. Isto é muito bom, é positivo e eu espero que o Senado corresponda na mesma altura. Senhor Presidente, como hoje é uma quinta-feira, eu dei no mínimo 10 minutos a mais para cada um que pediu a palavra hoje. Ninguém falou menos que 30 minutos. Eu vou pedir a V. Exª que tenha a mesma tolerância com esse seu fã e senador aqui da República, né? Todos falaram no mínimo 30 minutos. Eu gostaria também de trazer aqui alguns dados que falam da educação, que mostram como estamos defasados em matéria de valorização dos nossos professores. De acordo com o relatório Panorama Educação 2008, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, enquanto países como a Inglaterra, Finlândia, Alemanha e Coreia do Sul, investem entre 6 a 8 mil dólares por aluno anualmente no ensino fundamental e médio, o que equivale a cerca de R$ 12.600 por aluno, o Brasil gasta R$ 2.700. Em real, nós gastamos R$ 2.700, enquanto que outros países gastam R$ 12.700 por aluno. Temos também uma das menores percentagens do PIB gasto em educação, com R$ 4.4. França e Finlândia, por exemplo, gastam R$ 6.000 e Coreia do Sul R$ 7.2. E pela decisão tomada pela Câmara, o Senado deve acompanhar, nós aí estaremos sim num patamar de investimento da educação de primeiro mundo, se chegarmos aos 10%. Outro estudo realizado recentemente, pela OIT e pela Unesco, nos traz uma triste conclusão. O salário médio do professor brasileiro, em início de carreira, é o terceiro mais baixo em um total de 38 países em desenvolvimento. Apenas o Peru e a Indonésia pagam salários menores do que esses 38 países por mim citado, do que o Brasil. Apenas o Peru e a Indonésia pagam salários menores a seus professores de ensino primário, o que equivale da primeira a sexta série de ensino fundamental. O salário anual médio de um professor na Indonésia é R$ 1.624, no Peru R$ 4.752, no Brasil, R$ 4.818. O valor no Brasil é metade do encontrado nos vizinhos, como aqui no Uruguai. No Uruguai, R$ 9.842. Na Argentina, R$ 9.857. Ou seja, um professor na Argentina ou no Uruguai ganha o dobro de um professor no Brasil. É mais do que baixo, seu presidente, a média dos países desenvolvidos, onde o maior salário a nível de ensino foi encontrado na Suíça. O maior salário a nível de ensino foi na Suíça, R$ 33.209. Hoje somos a sexta economia do mundo. Então, seu presidente, essa é a realidade do panorama internacional, mas vamos compagar também o valor do piso nacional do professor recém-reajustado, R$ 1.451. De acordo com os dados do Ministério do Trabalho, o menor valor pago a um advogado em pleno exercício, R$ 4.771, um arquiteto, R$ 3.860, um bibliotecário, R$ 1.888, um bibliotecário, R$ 1.474. Ou seja, o piso que muitos não querem pagar é o menor de todos pago em matéria de categoria organizada daqueles que eu citei aqui. Senhor presidente, continuar citando aqui diversas categorias de trabalhadores e trabalhadoras que têm um vencimento inicial maior do que os professores não vai resolver nada. Por isso eu vou avançar. Não que eles não mereçam, claro que merecem, mas eu quero só que tenhamos com os professores o mesmo tratamento. Os nossos professores merecem, sim, uma valorização nos seus benefícios, mas os nossos professores também precisam ser efetivamente contemplados com salário mais decente. Afinal, são eles que nos ensinam, são eles que formam, são eles que apontam o futuro, são eles que dão educação a nossos filhos, a nossa gente e a todo o nosso povo, inclusive o ensino técnico profissional. Se não fossem os professores, esses alunos, meninos e meninas que se preparam para o mercado de trabalho não estariam em condição. Precisamos também reduzir as desigualdades salariais entre os próprios professores, desigualdades essa existente entre vários estados da nossa federação e por isso a importância do piso. Senhor presidente, enquanto um professor com licenciatura plena e início de carreira, cumprindo uma jornada de 40 horas semanais, ganha aproximadamente 4.050, em Roleima ele ganha 3.950, aqui no DF ele ganha 1.220, no Rio de Janeiro ele ganha 1.157, no Rio Grande do Norte, abaixo ainda, portanto, do piso nacional. Esses são dados que me passaram os líderes da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação e da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. Todos esses números nos mostram uma outra necessidade. Para que possamos, de fato, valorizar o professor do Brasil, além de mexermos no piso e na jornada, precisamos também valorizar a carreira do magistério. Por isso, eu cumprimento o senador Cristóvão Buarque pela forma como aqui tem defendido uma nova educação valorizando os professores. Em um país tão grande como o Brasil, com tanta diversidade, é importante quando alguns senadores aqui dizem que o conteúdo da educação pode variar, mas a qualidade do professor, não. O professor tem qualidade ou não tem? A arquitetura das escolas pode ser diferenciada, de acordo com cada região, mas a qualidade do professor, não. Todos têm que estar preparados para educar, passar informação, sabedoria, conhecimento para o nosso povo e toda a nossa gente. Precisamos, senhor presidente, pensar a educação de forma estratégica, como fizeram países que hoje podem nos servir de exemplo, como o Japão, a Coreia do Sul, a Alemanha. Sinceramente, senhor presidente, eu indo para o final agora, não vejo outro caminho a não ser a valorização de toda a educação em toda a sua amplitude, em toda a cadeia. Aí vamos acabar de uma vez por todas com essa novela de que o município não tem dinheiro para pagar o professor, o Estado não tem dinheiro para pagar o professor, a União não pode valorizar os professores. Precisamos, sim, portanto, fazer um movimento em favor dessa grande ideia, que é a valorização da educação no nosso país. O dinheiro existe. Veja, por exemplo, os bancos. São lucros fabulosos, cada vez maiores. No ano passado, apenas um banco obteve ganhos acima de R$ 14 bilhões. Outra instituição também alcançou um lucro recorde superior a R$ 11 bilhões no ano. Os lucros dessas duas instituições somadas equivalem a um terço de todo o orçamento destinado à saúde pública no Brasil em 2011. Foi o ano com a maior destinação de recursos para essa área, tão importante que é a saúde, que é a vida. Por esse motivo, senhor presidente, quero mais uma vez dizer que não tenho nada contra os bancos. Que lucro nos bancos, mas que tenhamos um salário decente para os professores, para os trabalhadores, para os aposentados, para os pensionistas, para aqueles que tocam e produzem nesse país e que também cuidam das nossas vidas, principalmente na área da educação, da saúde. Por que não lembrar aqui da segurança? Nesse sentido, senhor presidente, poderíamos estudar o mecanismo de tributar um pequeno percentual do lucro líquido, por exemplo, das instituições financeiras, que seria destinado ao financiamento, por exemplo, de parte das despesas com a educação. Outra ideia seria reduzir proporcionalmente a carga tributária incidente sobre instituições financeiras que contribuísse mais para o Fundep com um percentual sobre o lucro líquido. O importante é que possamos, de fato, valorizar o professor, resgatando a sua dignidade, dando-lhe condições plenas para desempenhar sua maior e melhor função, ensinar, 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 para que o nosso povo possa aprender, 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 porque se eles aprenderem, eles também vão ensinar e serão os professores do futuro. Era esse o meu pronunciamento, senhor presidente. Eu quis concluir todo o meu raciocínio, mas eu gostaria de receber uma parte da senadora Ana Amélia, se ainda, vossa excelência, tiver tolerância nesses últimos dois minutos. Obrigada, presidente. Mas obrigada especialmente ao senador Paulo Paim, para cumprimentá-lo pela coerência de vossa excelência com o tema dos aposentados, senador Paim. Fui jornalista durante 40 anos e fiquei muito honrada quando, dessa tribuna, a vossa excelência disse que fui a jornalista que mais espaço deu para a vossa excelência. Deixa eu dizer que o microfone estava aberto, eu estava presidindo e o senador Sérgio Soura perguntou a nossa relação e eu contei essa história. O pessoal agora está falando novamente. Olha, então, falamos por música. Então, eu fico muito, digamos, encantado pela coerência de vossa excelência nessa matéria. Um deles foi o fator previdenciário e a outra é esse tema que agora nos une aqui em função da diferença, da defasagem dos reajustes concedidos aos aposentados que ganham mais do que o salário mínimo. Realmente, isso leva a um empobrecimento gradual e o aposentado hoje tem que voltar ao mercado de trabalho para poder recompor a renda familiar, na hora que ele mais precisaria de estar descansando. Então, cumprimentos a vossa excelência. Meu pensamento é exatamente igual em relação ao fator previdenciário e essa questão do reajuste. E queria cumprimentá-lo também pelo fato de, sendo membro da Comissão Mixta de Orçamento, vossa excelência tem insistido, como já fez no ano passado. E eu lembro que vossa excelência ficou até meia-noite, uma hora lá, numa sessão do Congresso, para tentar encontrar uma solução. Houve uma abertura política, mas não foi cumprida. Agora, novamente, vossa excelência leva o assunto para a Comissão Mixta de Orçamento para garantir o recurso necessário para que o reajuste seja igual ao salário mínimo. Para se ter uma ideia, o salário mínimo esse ano resolveu com 14% e o aposentado com mais 6%. Então, olha que diferença que dá isso. Também uma outra causa que nos une é a questão a Eros Varig, que vossa excelência, junto também com o senador Álvaro Dias, temos tratado aqui como, digamos, acreditando que água mole em perda dura, tanto o bairro de Jaguvor. E, finalmente, senador Paim, essa questão da educação é crucial. O piso nacional não é respeitado em muitos municípios e nem no nosso estado, o Rio Grande do Sul, lamentavelmente. Temos problemas sérios e eu também concordo que o senador Cristóvão Buarque tem feito um trabalho intenso. Inclusive, já propôs até a federalização do ensino fundamental, que é a grande chaga que temos. Então, eu queria cumprimentá-lo e dizer que fomos até o Procurador-Geral da República, um grupo de senadores, para tentar que a Procuradoria da República fizesse cumprir pelos estados e municípios, a questão do piso nacional dos professores. E aí ele nos deu o contra-argumento. Havia recebido, uma semana antes, os prefeitos municipais dizendo que eles não têm condição financeira de atender. E eu lhe pergunto, por que a prima rica da federação, chamada União, que tem recurso e que determinou o piso, o valor do piso nacional, não subsidia os estados e municípios, sem condições, a pagar esse piso aos nossos professores? Além do que, também concordo que é necessário uma revisão da estrutura para valorizar os professores e dando uma qualidade melhor do ensino, sobretudo do ensino fundamental. Parabéns, senador Paulo Paim. Obrigado, senadora Anamélia, pelo seu aparte. De fato, aqui eu citei o senador Cusó por diversas vezes, porque o que mais fala é educação é de todos nós, né? E aqui, numa das falas que eu coloquei no meu pronunciamento, é exatamente essa questão da federalização do ensino fundamental, que ele insiste tanto. E na aprovação do piso, me lembro, na época que aqui aprovamos, que havia um entendimento que poderia haver uma complementação por parte da União naqueles municípios que não pudessem pagar o piso dos professores. Por isso, meu querido senador Casulo Baldani, eu concluo a minha fala, me permita nesse um minuto, só dizendo da importância da aprovação hoje pela manhã, de forma definitiva, na Comissão de Direitos Humanos, porque veio o recurso agora para o plenário, por mim apresentado, da política de cotas, para que brancos, negros, índios e alunos de escolas públicas tenham acesso à universidade livre, pública e gratuita, via uma política de cotas. Com o ProUni, que vem em boa hora, nós conseguimos colocar na universidade mais de um milhão de pobres. E com esse novo instrumento, que eu tive a alegria de relatar hoje pela manhã, fiz o requerimento e aprovamos também para o plenário. E quero aqui agradecer ao senador Roberto Requião, que me garantiu a relatoria aqui em plenário desse projeto, que tem um caráter social enorme, que vai beneficiar, pode ter certeza, os mais pobres. E por regiões, para que ninguém tenha nenhuma dúvida, vamos pegar um Estado onde só tem o 10% de negros. A cota vai ser 10%. Se tiver 1% de índio, a cota vai ser 1%. Então, todos estarão contemplados, mas principalmente os mais pobres. Eu deixo aqui os argumentos que usei na aprovação do requerimento, porque não vou ler novamente, porque eu li lá na comissão, na íntegra, mostrando a realidade e a importância de termos, de fato, acesso a todos à nossa universidade, para que os mais pobres possam subir, eu diria, na escala, se colocando num patamar bem melhor do que aqueles que, infelizmente, viveram os seus pais, ou seja, os nossos pais, ou seja, meus próprios pais. Obrigado, seu presidente.